Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero te contar um segredo para que você possa fechar mais consultorias de implantação das boas práticas. Quando o consultor deseja iniciar a carreira nessa área, quando o profissional da área de alimentos, aliás, deseja iniciar a carreira como consultor de alimentos, o primeiro serviço que ele já pensa em oferecer para os clientes e focar são as boas práticas e é o caminho mais natural e mais assertivo mesmo. Por quê? Porque o tipo de serviço que você tem mais conhecimento, mais que você não tenha tanto conhecimento assim de legislação, de repente não sabe o processo de implantação de boas práticas na prática, é o que você mais ouviu na faculdade. Com certeza se você ouviu falar de legislação sanitária, de segurança dos alimentos, de boas práticas de manipulação, tenho certeza que esses assuntos você sabe, você conhece, já ouviu falar. E aí, primeiro raciocínio, vou atuar como consultora, vou oferecer as boas práticas para os clientes porque é o serviço que eu mais sei, que eu mais conheço. É ou não é verdade isso? Gente, me conta aqui que eu vou ver quem está aqui comigo agora. Nutricris, Viviane, Veticá, Gessilane, quem mais? Vocês botam os nomes difíceis, gente? Becá Soares, Vesorzã, minha conexão está voltando aqui, Julipa, Julipate, Valesca, Solange, uma galera aqui, hein? Lúcia, Luciana, Ana, Bia, Sulene, tudo bem com vocês, gente? Bom, amor, sejam bem-vindos, fiquem aqui comigo até o final. Aí, ó, exatamente isso, boa tarde a todos, a Elane está aqui com a gente, a Valesca também falou, é isso mesmo, olha só. Falaram na matéria e nas aulas de boas práticas, é surreal. Exatamente, gente, então assim, a gente ouve falar sobre esse assunto e aí qual que é o nosso primeiro raciocínio e que está super correto? Vou oferecer o serviço de boas práticas para os clientes porque é o que eu mais sei, né? E aí a gente caminha para essa direção. Só que aí chega na prática, você começa a visitar clientes e oferecer esse serviço e você começa a sentir algum desafio, alguma dificuldade nesse sentido. Eu quero trazer para você direcionamentos em relação a como oferecer esse serviço para o cliente para que desperte nesse cliente o interesse de contratar. A gente tem que partir, gente, do princípio de que donos de restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, o que for, não sabem o que são as boas práticas. Esse termo, gente, não é um termo comum nesse meio. É um termo comum para nós, profissionais de alimentos, que fizemos faculdade, que ouvimos isso a faculdade inteira, que tem essa consciência, tem esse conhecimento sobre isso, sabe o que é segurança dos alimentos, que são doenças transmitidas por alimentos. Nós sabemos o que é isso. O dono de um restaurante, de uma lanchonete, de uma padaria, não tem ideia do que é isso. Segurança dos alimentos, controle de qualidade, boas práticas, legislação sanitária, não é algo que é comum. Ele não fica conversando com o colega dele, que tem um restaurante também, sobre isso. Por quê? Porque não é da rotina deles isso. Então, eu não posso chegar no meu cliente e começar a usar esses termos técnicos. Por quê? Porque por mais que para mim seja super importante ele entender isso e ele se preocupar com isso, eu não posso achar que ele tem esse conhecimento e leve isso. Então, a sério, eu entendo isso como importação grande como nós. Então, primeiro ponto. Nós entendemos muito disso, nossos clientes não. Então, como que eu ofereço esse serviço de implantação de boas práticas para o cliente que não tem esse conhecimento com isso? Nós vamos sair da parte técnica e nós vamos ir para os ganhos que isso traz para o estabelecimento. Olha aí, a Shirley falou, não é o foco do dono do local, né? Não é, gente. Só se ele for um profissional da área de alimentos. Por exemplo, é um nutricionista, um engenheiro, um tecnólogo que tem um restaurante, uma lanchonete. Então, para ele, isso faz parte. Agora, se é uma pessoa que empreendeu sempre na vida nessa área, mas não tem um estudo específico sobre isso, não vai fazer parte da rotina dele. Esses termos, tá? Ele pode saber lá da forma dele de entender o que é segurança dos alimentos, o que é qualidade, mas não com esses termos que a gente usa. Não dessa maneira que a gente aprende numa formação superior. E aí, a gente quer vender isso para o cliente usando essa linguagem que é super técnica, super acadêmica, mas não é a linguagem informal, a linguagem do dia a dia da cozinha, tá? Então, a gente precisa trazer para o nosso cliente o que ele ganha com boas práticas, o que ele ganha ao cumprir a legislação. Nós vamos focar, ao falar das boas práticas para o cliente, nos benefícios, nos ganhos. Porque vale a pena ele investir nesse serviço para que ele contrate você, né? É importante a gente entender isso para que a gente não converse com o cliente e ele não entenda nada do que a gente está falando. Então, assim, vou dar um exemplo aqui do comum, tá? Vamos supor que você vai comprar um carro. Eu gosto de usar o carro porque dá para eu falar mais de característica, que é o que a gente geralmente fala quando vai falar de boas práticas. Por exemplo, eu tenho um Jeep. Gente, eu não comprei o Jeep porque ele tem duas rodas, duas rodas, não, quatro rodas, porque ele tem quatro portas, porque ele é azul, amarelo, verde. Não foi por isso. Eu comprei o Jeep porque ele é um carro estiloso, porque ele é confortável, porque ele é um carro alto, porque ele é um carro potente, enfim. Cada pessoa vai comprar o seu carro, a sua casa, a sua bicicleta, né? O seu computador, o seu celular, pelos benefícios que ele traz, né? Ou por status, né? Ou por querer pertencer a uma comunidade ou a algum grupo. Então, a gente compra coisas não pela característica dela, mas pelo que a gente ganha ao ter aquele produto, tá? Serviço é a mesma coisa. Então, se eu não comprei um iPhone porque ele tem uma tela de vidro, porque ele tem a lateral metálica, porque ele tem... Não foi por isso. A gente compra o iPhone por status, compra o iPhone porque existe, né? Algo que volta dessa marca, né? Que é muito maior do que até o telefone. Então, vocês conseguiram me entender, né? A gente tem que mostrar para o cliente o que ele ganha ao ter a implantação das boas práticas dentro da cozinha dele, né? A gente foi falar, gente, de estrutura. O estabelecimento que tem implantação de boas práticas vai ser um estabelecimento que funciona de uma forma mais eficiente. A cozinha dele, o estoque, o recebimento, né? A área de recebimento. É toda dimensionada e pensada nesse objetivo, né? De ter um fluxo mais linear, de ter um estoque PVPS para minimizar perdas, de ter uma agilidade dentro dessa cozinha que traga eficiência para o atendimento dele e, claro, minimize contaminação dos alimentos também. Se a gente for falar de equipe, quando a gente passa por um processo de implantação de boas práticas, a gente vai ter uma equipe mais consciente, mais responsável. Uma equipe treinada, uma equipe que comete menos falhas, consequentemente, uma equipe que causa menos perdas, né? Porque se não tem falhas, não tem perdas. E que é mais produtiva. Só estou falando de vantagem aqui, hein? Se a gente for pensar nos próprios alimentos, quando a gente tem implantação de boas práticas, a gente recebe adequadamente, armazena adequadamente, prepara adequadamente. Tudo isso minimiza prejuízos, perdas de matérias-primas ou o uso de matérias-primas que não sejam em condições de consumo e que possam oferecer algum mal-estar para o próprio consumidor, né? Então, a gente consegue minimizar perdas de matérias-primas porque a gente está sempre fazendo controle de temperatura, os equipamentos estão com a manutenção em dia, o recebimento é feito adequadamente, a preparação também, a conservação desse alimento é feita adequadamente. Então, a gente minimiza perdas também, tá? Outra questão é padronização dos processos. Quando a gente padroniza processos utilizando o conceito dos POPs, por exemplo, a gente vai ter processos sempre sendo feitos da mesma maneira, independente de quem faça. A gente vai ter, então, uma equipe preparada para fazer esses processos sem errar. Se a gente não erra, a gente não tem retrabalho, a gente não tem prejuízo, a gente tem produtividade. Se eu não tenho falhas, eu não tenho prejuízos, eu consigo aumentar lucro para esse estabelecimento. E eu estou falando, gente, de implantação de boas práticas. Então, muitas vezes o consultor, ele quer vender para o cliente as boas práticas focando nas características do serviço. Ai, que vai ter documentação, que vai ter capacitação, que vai atender a vigilância sanitária. Só que tudo isso, gente, é termo técnico para a gente, documentação, capacitação, vigilância sanitária. Agora, se eu falo que ele vai ter uma cozinha mais eficiente, porque ele vai ter. Se ele vai ter um controle de qualidade maior para os produtos dele, que vai reduzir perdas, que vai reduzir prejuízo, que ele vai ter mais lucro porque está perdendo menos. Se ele vai ter uma equipe capacitada, uma equipe produtiva, que comete menos falhas. Um estabelecimento funcionando adequadamente. Se a gente for falar de controles, o estabelecimento dele vai deixar de ser uma bagunça, que cada um faz o que quer, do jeito que quer, e ninguém sabe quem fez, quando fez, por que fez. E vai ter registros, controle das operações. Ele vai ter um controle maior daquilo que a equipe faz. Então, assim, vocês percebem que eu estou falando da mesma coisa, mas eu estou usando a linguagem do meu cliente? Estou falando de redução de falhas, produtividade, redução de prejuízo, estou falando de lucro, que é a linguagem que o nosso cliente usa. E tudo isso as boas práticas podem proporcionar para ele. No curto, no longo e no médio prazo. Porque boas práticas a gente não vai implementar tudo de uma vez. Existe um tempo para isso acontecer. Mas o resultado final de um processo de boas práticas bem implementado é tudo isso. Então, por que muitos consultores começaram a atuar com consultoria, pensaram nas boas práticas e estão com dificuldade em algum momento de fechar com o cliente? Porque não está usando a linguagem certa e não está focando nos benefícios, nos ganhos que esse cliente tem com a implantação das boas práticas. Então, pense nisso, entenda como está sendo a sua abordagem, se você realmente está mostrando para o seu cliente que vale a pena trabalhar com esse tipo de serviço, implementar isso no estabelecimento dele, fazer as adequações necessárias para ter esse resultado. E, claro, fechar esse contrato com esse cliente, tá? Todo dono de estabelecimento, gente, quer reduzir prejuízo, quer ter um processo mais eficiente, quer ter uma equipe treinada, capacitada e produtiva, quer reduzir perdas e ter mais lucros. Então, assim, você pode oferecer tudo isso para ele com a implantação das boas práticas. Talvez você só esteja oferecendo do jeito errado, tá? Então, analise como estão sendo suas abordagens, repense aí na sua forma de olhar os benefícios do seu serviço para você poder trazer tudo isso para o seu cliente. E se você quer entender mais um pouquinho sobre esse assunto, quer aprender mais sobre boas práticas, ontem a gente teve uma aula sobre isso e ela ainda está disponível, ela ficará disponível somente até o dia à noite. Então, se você quiser assistir, me chama aqui no Instagram, que eu libero o link para você conseguir assistir, tá? E aí lá eu falo sobre perdas e ganhos também, lá eu falo sobre a questão da própria legislação para a gente entender ela com um pouco mais de profundidade, porque você não aprendeu isso na faculdade. Então, nessa aula, eu vou te ajudar a mergulhar mais na legislação para você entender ela, né, as suas exigências, como você estuda a legislação. Essa aula está bem bacana, se você não viu ainda, alguém aqui viu a aula de ontem? Me conta aqui para eu saber. Mas se você não viu, ainda dá para você assistir, mas você tem que assistir hoje, tá? Porque ela vai sair do ar e aí quem viu, viu, quem não viu. Infelizmente, vai perder um conteúdo super bacana, super aprofundado nesse assunto. Então, é isso. Boas Práticas traz muitos benefícios, além de atender a vigilância sanitária, além de manter esse estabelecimento em dia com todas essas exigências de legislação. a legislação sanitária, a implantação das boas práticas, proporciona para o estabelecimento muitos ganhos, né, muitos benefícios que você pode proporcionar para o seu cliente a implementar. E você tem que deixar claro isso para o seu cliente, porque consultoria é investimento, e se é investimento, o dono do estabelecimento tem que ver qual é o retorno que ele vai ter disso. Então, deixe claro tudo isso para ele, tudo que ele vai ganhar com isso, para que você possa fechar mais contratos de consultoria e de implantação das boas práticas, tá? Quem quiser assistir, me chama no direct, tá? Que eu mando o link para vocês, tá? Por aqui eu não consigo mandar, tá, gente? Mas me chama no direct, me manda uma mensagem, manda um recadinho para mim aqui pelo Instagram, tá bom? Para quem não sabe o que é direct, me manda uma mensagem, tá? Me manda uma mensagem aqui no Instagram que eu mando o link para você, tá bom? E aí a gente libera essa aula para você, mas só até hoje, tá? Então se organiza para conseguir assistir, fazer suas anotações, porque é uma aula que vai te dar vários direcionamentos a respeito disso. Combinado? Gente, um ótimo dia para você, bom almoço para quem ainda não sou. Deus te abençoe, excelentes consultorias, um bom trabalho para você hoje, a gente se vê amanhã no meio de consultoria. Até lá!